Então eu acho que é muito legal ver uma pessoa como você, né, que tá empreendendo nesse momento, que tá criando, que tá animada, e é essa mentalidade que a gente tem que ter, né, por mais difíceis que as coisas possam parecer, né, a parte, a vida, ela é muito cheia de altos e baixos, como você falou, de ciclos, né, nada vai durar pra sempre, né, então a gente tem que ter essa mentalidade, falar assim, olha, beleza, não tá legal, mas olha, o que tá aqui embaixo vai subir, né, uma hora, uma hora, uma hora. E não tem medo, o que a gente pode fazer? Eu acho, assim, que a gente não pode ter medo, a gente tem que, porque se a gente for esperar que horas que eu vou estar pronta, qual o melhor horário, a lista vai chegar, né? Exatamente. Então, é, na verdade, assim, eu já, porque assim, eu sou uma pessoa que assim, eu convivo com medo, com incerteza, eu sou ansiosa, então eu trabalho a minha ansiedade até fazendo pão e tudo, me ensina muito, né, então assim, a gente tem que enfrentar os medos, no caso, né, a coragem, ela é essencial pra qualquer coisa, a ousadia, ela é importantíssima na vida, porque quando a gente ousa, a gente tem a chance de ter um resultado próximo daquele que a gente busca, se a gente não ousa, a gente não sai do lugar, né, e a ousadia, ela pode acontecer mesmo que a gente esteja com medo, né, é só a gente ter um pouco de coragem e enfrentar o medo, né? Exatamente, exatamente, ousadia e coragem é diferente de irresponsabilidade, é lógico, né, que você vai arriscar, porque a gente se cobra demais, é muito exigente com a gente, mesmo porque é aquela mania que a gente tem de se comparar, né? Exatamente, não basta, de repente você vê que tem outras pessoas que estão admirando e estão amando aquilo que você está fazendo, e o bacana do pão é que eu fiz, pra mim, comecei a fazer pra mim, pra minha família, então pra mim, o que está me bastando ali, e eu vi que aquilo está agradando a muitas pessoas, e vai me estimulando mais, eu vou estudando mais, eu vou pesquisando, agora sim, eu sou muito, eu não tenho medo, eu sou de me jogar, a partir do momento que você sai, né, da sua cidade natal, e você muda, vai pra um outro espaço, Eu já mudei, eu sei bem como é que é, exatamente Eu acho que esse é o maior cordão que você pode, a maior barreira que você pode atravessar, né? Depois disso, bora ditar, vamos atrás, eu só vou saber se não vai dar certo se eu tentar E o tempo vai passar de qualquer jeito, cara, claro, não sei o que, não, o tempo vai passar, você tem que tentar e ver o que que acontece E aí Legenda por Sônia Ruberti